Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aqui estou de novo para mais um vídeo no canal e para você que ainda não me conhece, eu sou a Rose do canal Rose Tudo Misturado e hoje eu quero trazer aqui para vocês mais uma receitinha deliciosa para você aí fazer de sobremesa no teu almoço de domingo, de feriado, enfim, deliciosa mesmo gente. Vou trazer hoje aqui a receita de uma cheesecake sensacional, que não vai no forno, perfeita, é realmente deliciosa, tá bom? Vou mostrar para você o que você vai precisar para fazer essa maravilha, então cola em mim e bora para o vídeo. Então nós vamos dar início aqui, primeiramente com a nossa base, tá? Eu vou usar aqui para base 250 gramas de biscoito, eu estou usando esse biscoito Maria, você pode usar o biscoito de maisena ou aquele biscoito amanteigado, tá? Que vai dar super certo aqui também. Prontinho, gente. Aí fazendo isso, ó, virou uma farinha, tá? Agora nós vamos vir com essa farinha, virou uma travessa assim, e aqui eu tenho 100 gramas de manteiga, tá? Nós vamos misturar aqui até virar uma massinha. Ó, feito isso, tá? Esse ponto aqui, ó, você faz assim ele fica, é isso aqui mesmo que a gente quer, tá? Aqui eu já tenho uma forma preparada, tá? No fundo somente com uma folha de papel manteiga. Eu vou vir com a minha base aqui. Pronto, ó, feito isso, ficou bem lisinha aqui no fundo. Vou levar para assar meu forno pré-aquecido já a 170 graus. Vou deixar por aproximadamente 10 minutos, tá? E enquanto a nossa base vai assando, eu já vou preparar uma calda para a gente decorar depois a nossa torta, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de amoras, com duas colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de limão. E aqui eu tenho uma colher de chá de amido de milho. Agora eu posso ligar o fogo. E vou fazer uma calda aqui com essas amoras, tá? Ó, eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de água, tá? Ó, prontinho. Agora eu vou passar essa calda aqui pela peneira. Ó, para fazer o nosso creme, eu já vou dar início aqui com o nosso chocolate, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco, tá? E 100 ml de creme de leite fresco. Eu vou derreter esse chocolate em banho-maria. Ó, prontinho. O chocolate é derretido, tá? Agora a gente reserva. Aí aqui eu já vou hidratar a gelatina. Aqui eu tenho 18 gramas de gelatina, com 6 colheres de sopa de água, tá? Ou 50 ml. Aí agora eu vou reservar e depois, por uns 5 minutos, depois eu levo para o micro-ondas. E eu vou vir aqui agora com 600 gramas de creme-tis, para fazer a nossa base. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu viro agora com duas colheres de chá de essência de baunilha. E vou usar também em raspa de um limão. E vou bater. E agora a gente vem aqui com o chocolate. Ó, prontinho. Agora a gente reserva. E agora aqui eu tenho 500 ml de creme de leite fresco, bem geladinho. E eu vou bater esse creme de leite aqui em ponto de chantilly. Prontinho. Aqui agora o nosso chantilly já está pronto. E agora eu vou vir com o chantilly e vou juntar com esse creme aqui. Pronto. Misturando tudo muito bem. Agora aqui nós vamos vir com a gelatina. Eu vou levar essa gelatina para dissolver aqui, para amolecer no micro-ondas, em 30 em 30 segundos, tá? Já volto. Ó, pronta. Gelatina dissolvida. Então, 30 segundos foi o suficiente. Não deixa essa gelatina fervir, tá? Se você deixar essa gelatina fervir, a tua receita não vai dar certo. Aí eu vou primeiro colocar um pouco aqui, misturar. Agora eu venho com essa misturinha. E vou juntar aqui também muito bem, tá? Só que você usa uma vasilha maior, tá? Porque essa minha aqui está muito pequena. Mas tudo certo. Vai dar certo também. Pronto, gente. Gente, ó. Não estava gravando, tá? Depois de misturado, esse creme. Eu só vi com essa massa, com esse creme para a forma, tá? Só certifica que a base de biscoito está fria, tá bom? Aí você espalha muito bem. Deixa bem certinho. Pronto. Feito isso. Isso agora aqui, ó. Lembra daquele cremezinho, daquela compota que a gente fez? Vou vir aqui com o bico de confeiteiro. E eu vou vir com essa misturinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, agora vou levar para a geladeira e vou deixar mais ou menos em torno de quatro a cinco horas, ou você pode deixar de um dia para o outro, que dá super certo também, tá bom? Então vou levar para a geladeira e depois eu volto para a gente finalizar. Prontinho, eu deixei a minha torta de um dia para o outro na geladeira, tá? Quanto mais tempo você deixar na geladeira, melhor vai ser, tá? Então aqui eu vou vim com uma espátula fina, tá? E vou passar aqui nas bordas bem delicadamente para a gente não correr o risco de estragar, né? Bem devagar. Claro que vai ficar um pouquinho nas bordas aparecendo, mas não tem como fazer esse processo sem que isso aconteça, né? Mas a gente vai dar o melhor aqui. Mas se você não tiver essa espátula você pode usar aquelas faquinhas mesmo, né? Fina. Só com cuidado também para você não estragar a sua forma, né? Então vamos agora aqui para a melhor parte, né? Gente, olha isso. Lindo, né? Então bora lá para a melhor parte. Vou fazer vontade com vocês, né? Gente, mas é realmente sensacional. Olha isso. Meu Deus. Uau! Hum! Deliciosa, gente. Tá realmente muito gostosa. E como eu usei o limão, a casca do limão, então tem esse saborzinho de limão, refrescante, gente, fica realmente divina. Tá realmente deliciosa, tá? E é uma cheesecake que você pode fazer ela completamente sem forno, né? Aquela cheesecake que fala no back cheesecake. E não vai no forno, nada. Você pode fazer a base, colocar no freezer e depois vir com o teu creme e ir para a geladeira. Também dá super certo. Só que eu gosto de fazer minha base com biscoito. Eu gosto sempre de assar, de colocar no forno, porque eu acho que fica muito mais crocante. Então, mas é opcional, né? Se você não quiser colocar no forno, você pode colocar ela no freezer e depois vir com o creme, que vai dar super certo também. Só que ela não vai ficar tão crocante como colocar no forno, tá bom? É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Muito fácil. Claro, se você, na hora de você fazer a decoração, se você tiver um bico de confeiteiro menor, vai facilitar na hora de você fazer os desenhinhos, né? Os pinguinhos. Porque no caso, eu, o meu bico de confeiteiro era muito grande. Então, não ficou aquela coisa bem detalhadinha, bem bonitinha, certinha. Mas se você tiver um menorzinho, usa ele que vai dar, vai ficar mais bonitinha do que a minha. Tá bom? Mas eu adorei o resultado aqui também, deu super certo, tá? É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham curtido a receita, tenham gostado e faça aí. Depois conta pra mim o que você achou. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque é muito gostoso mesmo. É uma sobremesa deliciosa, tá bom? Então é isso. Se você gostou, claro, deixa aí o seu joinha pro canal aqui pra Rose. E se você é nova por aqui, gostou da receita, gostou do vídeo, então se inscreve, vem fazer parte da família do Rose Estudo Misturado. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui comigo, tá bom? É isso, amores. Beijo grande pra vocês. Os ingredientes usados, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Com a quantidade, tudo certinho. Pra você ir lá, conferir e fazer aí na sua casa. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.